Me conta Brasil, você que é aposentado do INSS, já programou a sua próxima ou a sua primeira viagem de avião? O que você está esperando? Tem passagem de até 200 reais exclusiva para você. Ainda não está sabendo? Então já arruma as malas e vem com a gente nesse episódio que vamos te contar tudo o que você precisa saber para viajar pelo programa Voa Brasil, lançado pelo governo federal. É a chance que você estava esperando para visitar aquele parente que mora longe, para fazer aquela viagem que nunca deu certo. Agora vai, viu? Me conta Brasil, para onde você gostaria de voar? Para a minha terra natal, Paraíba, Campina Grande, 35 anos que eu não piso lá. Agora vem essa oportunidade e eu vou poder viajar. Estou precisando de férias, aposentado, estou precisando de férias, né? Mas é que a gente fica trabalhando em casa, trabalha mais, até mais. E eu estou querendo ir para a praia já faz muito tempo, né? Então posso aproveitar também para ir a alguma praia do Nordeste aqui, né? Muito bom pensar na gente, né? Nos aposentados. Que precisam, né, de sair de casa, de fazer alguma atividade, né? Senão ficar só em casa não dá. É isso mesmo, está certinha, Dona Eliane. Tem mais é que aproveitar essa oportunidade e sair de casa. Apertem os cintos, que esse episódio já vai decolar. Eu sou Keyla Santana e apresento os nossos convidados de hoje, que vão ajudar você a programar a viagem dos sonhos. Aqui com a gente está o Tomé Franca. Ele é o secretário nacional de aviação civil do Ministério de Portos e Aeroportos. Está cuidando do Voa Brasil, né? Tomé, bem-vindo. Você quer ver esse pessoal 60 mais saindo de casa, né? Obrigado, Keyla, pela oportunidade de a gente falar aqui um pouquinho sobre o Voa Brasil, fazer com que mais brasileiros possam voar pelo nosso país. E é uma satisfação bater esse papo com todos vocês brasileiros, aposentados especialmente, que a partir de agora poderão voar mais pelo nosso país. E nós convidamos também para esta conversa o Alessandro Stefanuto. Ele é o presidente do INSS, gente, o Instituto Nacional de Seguro Social. E os aposentados já estão comemorando essa notícia, né, Alessandro? Bem-vindo. Exatamente, Keyla. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui também com o secretário Tomé, para a gente poder bater um papo, discutir um pouco, que as pessoas possam ficar mais bem informadas e aproveitar muito mais desse programa, que realmente é uma grande sacada. Nossa, põe sacada nisso. Pessoal, 3 milhões de passagens aéreas já estão à venda para você voar pelo Brasil. Uma pode ser sua. E esse programa veio para incluir você como passageiro. Tomé, já começa aí contando para a gente como é que faz para ter acesso a essa passagem. Todos os aposentados têm direito. Conta para a gente. É isso. Primeiro, dizer que o Voa Brasil é o primeiro programa de inclusão social na aviação brasileira. Nunca na história do nosso país nós tivemos um programa que pudesse beneficiar as pessoas com passagens num valor mais acessível. Então, a partir desse programa que foi lançado há cerca de um mês, mais ou menos, um pouco mais de um mês, o governo federal disponibiliza um contativo de passagens nessa primeira fase para os aposentados do INSS e não tem restrição de renda. Qualquer aposentado do INSS pode acessar o programa desde que não tenha viajado nos últimos 12 meses. E por que isso? Para fazer com que aquela pessoa que não teve a oportunidade de viajar ou que estava fora do mercado da aviação civil ou que, pelo menos, nos últimos 12 meses não tinha viajado, possa fazer a sua primeira experiência na aviação civil. Para mais gente poder ter acesso, né? Isso. Mais pessoas possam ter acesso e ter acesso com custo baixo. São passagens que vão variar no valor de até R$ 200,00, mais a taxa de embarque, por trecho, para qualquer lugar do país. E o acesso é pela plataforma do gov.br barra voabrasil. Lembrando que para acessar a plataforma do gov.br barra voabrasil, é preciso ter o nível de segurança prata ou ouro. Todo cidadão que acessa a plataforma, ele tem um nível de segurança. Ou é bronze, ou é prata, ou é ouro. Para acessar o programa Voabrasil, para dar mais segurança e garantir que o aposentado, de fato, que vai acessar o benefício, ele precisa ser prata ou ouro. E como é que eu faço para poder ser prata ou ouro? É acrescentando alguns documentos que a própria plataforma vai pedindo a você. Às vezes o reconhecimento facial, um documento de identidade, um comprovante de residência, que vai dar o upgrade no seu nível de segurança e fazer com que você possa acessar a plataforma, garantindo que você é aposentado e que não voou nos últimos 12 meses. Alessandro, o INSS tem quantos aposentados que estão aptos a conseguir essa passagem? E você tem uma perspectiva aí de qual é esse perfil desse aposentado que já quer viajar? Claro. Nós pagamos benefícios para 40 milhões de brasileiros. É muita gente. Mas aposentados mesmo, a gente chega perto de 30 milhões, né? Sim. Aposentados e pensionistas. É muita gente. É um programa auspicioso, um programa que nunca foi feito. E a gente pergunta por que nunca foi feito. Mas reflete o que o governo federal quer, que é cuidar de gente. Então você propiciar que as pessoas, e a maioria, muitos não voaram. Seja pela geração, que era muito caro passagem aérea nos anos 80, anos 70. Só voavam pessoas de muito poder aquisitivo. E hoje não. Com esse programa, as pessoas que nunca viajaram, muita gente que nunca viajou, para poder pegar o seu voo, chegar numa cidade do Nordeste, voltar no Nordeste e vir para o Sul. E mais do que isso, ter os encontros, né? Porque essas viagens, sejam de turismo ou não, tem muita viagem familiar. Vai encontrar, como o meu aposentado ali, eu falo o meu porque eu tenho carinho por eles, o meu aposentado ali apontou, quero ir 35 anos que eu não voo. Imagine a saudade, imagine o que é. Sem poder ver a família, né? Sem poder ver a família, sem poder ver um sobrinho que nasceu e soube só por telefone. Hoje tem a internet, facilita. Mas tocar, abraçar. Então esse programa, ele é muito mais só do que a pessoa voar de avião. Que é uma coisa maravilhosa, porque facilita, né? E muitas pessoas fazendo isso pela primeira vez, não é? Exato. Trazer para essa pessoa a possibilidade dela pegar um avião, aquela coisa maravilhosa, e uma hora, uma hora e meia, ele sai de lá, está em São Paulo, está no Rio, está no Mato Grosso, para encontrar um amigo, para encontrar um familiar, ou para ir visitar e passear. Conhecer esse nosso Brasil imenso, né? Com tanta coisa linda para a gente conhecer, não vamos ficar em casa. Ô Tomé, já passa para a gente também um passo a passo. A gente, você começou a falar da plataforma, mas o passo a passo para a pessoa conseguir a passagem, vamos dar uma explicadinha aqui para a gente saber direitinho. Depois que você acessa lá o gov.br.voa.br, aí você precisa se cadastrar, como que faz? Então, para poder acessar a plataforma do programa, a gente vai entrar no site www.gov.br.voa.br. Essa é a plataforma que o aposentado já tem acesso aos seus documentos do INSS, aos serviços e benefícios do governo federal. Então, é uma plataforma que já é, de alguma forma, utilizada pelo cidadão. Mas se eu também tiver alguma dificuldade, porque às vezes eu mesmo, quando vou entrar na plataforma, posso ter uma dificuldade e peço ajuda a um amigo, peço ajuda a minha esposa, peço ajuda ao meu neto, porque às vezes a gente pode ter alguma dificuldade de acessar um equipamento de internet. Então, quando a gente tem dificuldade, o que é que a gente faz? Mas, pede ajuda. Então, falo com o meu neto, falo com o meu filho, falo com um amigo, uma vizinha, e acesso lá a plataforma do Voa Brasil. Quando eu entrar na plataforma, eu vou colocar o meu login e a minha senha, que eu acesso já os meus benefícios do governo federal. E aí eu vou ser direcionado para a plataforma, e essa plataforma é como qualquer outra plataforma de compra de passagens. Você vai escolher a sua origem, o destino, a data, e vai ser colocado à disposição de alguns trechos que estão dentro do benefício. O sistema é que faz a seleção das companhias aéreas disponíveis, da passagem disponível para aquele local que você quer ir? As companhias aéreas do Brasil, todas elas, Gol, Azul, Latam, Voipass, colocaram as passagens à disposição na plataforma, elas já estão à disposição, e você vai pesquisar quais são os destinos que têm passagem disponível. É importante buscar algumas passagens com alguma antecedência. Assim como a gente, quando vai comprar uma passagem para viajar, a gente procura também buscar passagem com antecedência, porque tem um preço mais baixo. Sim, eu sou especialista nisso. Há seis meses eu já estou procurando. No Voa Brasil a gente faz a mesma coisa. Nós estamos agora em setembro, vamos procurar uma passagem em novembro, vamos procurar uma passagem para o início do próximo ano, porque é mais fácil encontrar com maior antecedência. O programa, ele é baseado na ociosidade dos voos e oferecendo passagens na baixa estação. O que seria a ociosidade? Aqueles assentos que estão mais disponíveis no voo, aquelas aeronaves que não estão completamente lotadas na compra de passagem normal. Mas não é impossível encontrar uma passagem na alta temporada também, não? Não é impossível. Quero viajar no verão. Não é impossível, mas é mais fácil encontrar na baixa temporada. Então, eu acho que essa é uma orientação que é importante. E o aposentado, de alguma forma, ele tem maior flexibilidade, né? Porque ele não está com um compromisso de trabalho no dia a dia. Alguns aposentados trabalham também, né? Tem ainda, após a aposentadoria, algum trabalho. Mas uma boa parte tem maior flexibilidade com relação à sua agenda. Então, a gente consegue procurar com maior antecedência e no período de baixa estação. Então, ele vai lá, procura. Se não achar, procura outra data, procura outro destino. Tem passagem disponível para todo mundo. E a gente quer que muitos brasileiros possam, muitos aposentados, possam conhecer o nosso país. Alessandro, e a gente também tem que tomar cuidado. Os aposentados têm que ser alertados sobre possíveis golpes, né? Como é que faz para ficar alerta sobre isso, para ficar atento, para não cair num golpe? É, primeiro a comunicação, né? Nós vamos pôr em todas as nossas agências, vamos colocar também no nosso aplicativo o meu NSS, que tem 75 milhões de acessos ao mês. É um aplicativo bastante visitado. Algumas orientações. Mas eu posso dizer aqui, a primeira orientação, não precisa de intermediário para isso. Eu falo isso de todo serviço do NSS. E esse benefício que o Ministério dos Portos e Aeroportos está disponibilizando, certamente alguém vai tentar se aproveitar. Não temos dúvida disso. Mas é o conselho que eu dou para eles. Está em dúvida? Vai ligar para o canal que tem o Portos e Aeroportos, liga para o 135 nosso. Olha, mas tem intermediário que nós vamos colocar também no nosso checklist lá, para explicar o programa, né? Porque é um benefício para o nosso público. Mas acima de tudo, você pode fazer sozinho. Se for precisar de alguém que tem dificuldade, como o Tomé falou, pega um neto, pega alguém que mexe ali, que ajuda a procurar e vai poder buscar o que é mais importante em tudo que a gente faz, né? Num país, numa sociedade, que é ser feliz. Exatamente. Então, mas não acredite nos outros. Quem falar para você, ó, eu aqui vejo passagem, não vou ao Brasil, eu vejo tal. Mentira. É um mentiroso que quer te enganar. Não, não dê sua senha para ninguém. Suasenha.gov é que você vai acessar o sistema. Então, o mesmo sistema que você acessa no .gov para entrar na gente, lá no nosso serviço, é o sistema que vai entrar para pegar, para fazer a seleção das passagens. Não confie em ninguém que queira te ajudar, que não seja da tua confiança. Exato. Não coloque o seu benefício em risco, né? Porque como é a mesma plataforma, todos os seus dados estão lá, seus dados do benefício, não vamos colocar nada em risco. A gente quer diversão, né? Como diz aquela música, a gente quer comida, diversão e arte. O que é importante, como o Alessandro falou, a gente não manda mensagem do WhatsApp, a gente não manda e-mail do Voa Brasil, então não vai chegar a mensagem no seu celular, não vai chegar o WhatsApp oferecendo passagem barata. A gente não vai pedir Pix para que você compre a passagem através de um Pix. A única forma de acessar o programa é de fato entrando na plataforma. Então, você vai entrar lá, você vai fazer a sua compra, vai adquirir a sua passagem e vai poder voar pelo Brasil. Ô, Tomé, já explica para a gente também como é que o governo federal montou o Voa Brasil? Como é que foi essa negociação, esse acordo com as companhias aéreas? Tem dinheiro público envolvido nisso? Esse é um acordo com as companhias aéreas, com as empresas que prestam serviço comercial no país. Não tem recurso público. É, de fato, um acordo, um benefício que nós fizemos, uma política de cooperação com as companhias aéreas no sentido de fazer com que mais brasileiros possam voar. O que a gente observou? Que 10% da população brasileira tem mais do que 65 anos e apenas 2% dos assentos das aeronaves que viajam pelo Brasil são ocupadas por pessoas que têm mais do que 65 anos. Fizemos o cruzamento desses dados e entendemos que o idoso, a pessoa que tem mais do que 65 anos, precisa e pode viajar mais. Então, é um programa que busca incentivar uma parcela da população que está fora desse mercado e que tem condição de viajar. Até saúde mental se beneficia com isso. Você arejar a mente, viajar para um lugar novo. É verdade. Tem uma brincadeira, fazem na internet, fala o terror do INSS, que são aqueles velhinhos segurados, e eu falo velhinho com carinho, que é o jeito que eu chamo meu pai, que vivem 100 anos, 90 anos, 100 anos, que é produto... E ativos, né? Ativos, e produto da evolução da saúde, etc. Que tenham mais velhinhos ainda, que possam viver até 100 anos e viajem. Que viajar é muito bom. Então, venha ao encontro do que eu acho que a gente quer numa sociedade. Que é o quê? Cuidar das pessoas. Cuidar da infância, cuidar dos jovens, mas também cuidar daquelas pessoas que certamente, o público que está sendo atingido, são as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Não são pessoas que tenham acesso, que já viajam, etc. Eu acho que deveria até fazer um documentário e acompanhar esse projeto ao longo. Nós vamos ter histórias lindíssimas aí, de pessoas reencontrando família, pessoas que foram visitar as cataratas do Iguaçu, foram visitar o Nordeste. O Nordeste tem tanta coisa. O Norte é muito legal. Nossa, já mais ideia aí para o nosso Me Conta Brasil aqui, a gente vai contar essas histórias, hein? Ok, Leila. E eu estava aqui lembrando, eu tive a sorte de ter duas avós que viveram um até 102 anos e outro até 106 anos. E as minhas avós, nenhuma das duas, nunca viajaram de avião. Ah, não. Nunca viajaram de avião. Agora seria ideal para elas. Então agora seria uma oportunidade de viajar, né? Nos anos, no início do ano 2000, nós só tínhamos no Brasil 30 milhões de passageiros. Vejam, um país com o tamanho do Brasil, na época acho que tínhamos cerca de 180 milhões de brasileiros e apenas 30 milhões de brasileiros viajavam. Hoje a gente já está batendo uma meta em 2024 de 118 milhões de passageiros. Isso se deve, evidentemente, às políticas que foram implementadas ao longo desses anos, né? Em governos passados e a gente vem continuando com essas políticas, ampliando a aviação. E agora a gente chegou numa fase que a gente precisa fazer com que aqueles que não viajam possam viajar. Então o Voa Brasil é para isso. Para que aquele idoso que está fora do mercado da aviação civil possa viajar. E isso movimenta a economia. Porque o idoso que viaja e tem acesso a uma passagem, ele às vezes vai se hospedar na casa de um familiar, mas às vezes vai se hospedar num hotel, numa pousada. Ele vai ao shopping, vai fazer uma compra no shopping, ele vai a um restaurante, vai a uma lanchonete, ele vai comprar um passeio. E isso vai movimentando a cadeia do turismo como um todo, gerando emprego. E o setor de serviços pode até se especializar mais agora para o público 60 a mais, né? Ter mais um atendimento voltado para esse público. É isso, gerando renda, gerando oportunidade para o Brasil como um todo. Quanto mais pessoas consumindo no país, mais pessoas também vão ter mais oportunidade de vender os seus produtos, de poder comercializar aquilo que produzem. Isso é bom para todo mundo. E o programa traz isso. Nós vamos incentivar ao máximo, a gente quer queimar todas as passagens, que saiam todas as passagens, que tenha mais para o ano que vem, e que venham outros setores, né? Claro, que o Ministério está organizando, o Ministério do Turismo também, para colocar um selo aí de atendimento para o mais 60, que tenham preços especiais. quem sabe, estava me ocorrendo agora, vendo o Tomé falando, também com tickets mais baratos, que podem, porventura, descontar direto do benefício, que é uma garantia enorme para o prestador. Até porque a maior parte dos beneficiados do INSS é até um salário mínimo, né? Sim, você tem aproximada... Por isso que a média é 1830, 1840, mas você tem a maioria com salário mínimo, e são pessoas que jamais viajariam, a não ser que o filho, alguém pudesse propiciar. E realmente, quantos, né? Eu me lembro, se vocês me permitem, uma historinha, né? Claro. Mas as historinhas são a melhor coisa. A gente adora. Eu sou paulistano, e eu me lembro que uma vez eu estava como procurador geral lá do INSS, e falaram, você vai para Juazeiro do Norte. E aí eu peguei o voo, e no voo tinha uma menina, tinha uns 30 anos, uma menina, que eu vi que ela estava nervosa. Estava nervosa, e eu falei para ela, o que aconteceu? Ah, nunca andei de avião. Ah, isso aqui é tranquilo, asa chacoalhando bastante, que às vezes acontece. Na hora que você fala que é tranquilo você cai numa turbulência. Você cai numa turbulência. E ela estava um pouco ali com a mão suada, tudo. E aí descemos, eu falei, mas o que você veio fazer aqui em Juazeiro, né? Ele falou, olha, eu fui para São Paulo com dois, três anos, uma história muito comum. Uma tia que me ajudou, e eu nunca voltei. Eu tenho 30 anos, 32. Encontrei meus irmãos pela internet. Falei, e aí o que você faz? Não, eu estou estudando, sou empregada doméstica, estou estudando, e comprei a passagem 12 vezes, e eles estão me esperando. E eu ia chegar, sempre tem uma comitiva esperando, etc. Eu fiquei escondido para ver a cena. E estavam eles lá com o cartaz, recebendo a irmã, que não viu há 30 anos. E aquela época, foi o que aconteceu com os governos que trouxeram as pessoas para viajar, e agora trazem os aposentados. É uma coisa linda de acontecer. E o que vale a pena na vida é ver essas coisas. E os irmãos receberam, tinham uma faixa, etc, tal. Eu nem me lembrava mais o que eu ia fazer lá, porque aí a turma me pegou e levou. Eu imagino agora, com os aposentados, indo, e por isso eu falo da cobertura, porque são histórias fantásticas, né? Tem programas que acompanham, o aeroporto, etc. Imagina acompanhar, né? Alguns aposentados que podem compartilhar a história dele de 35 anos longe, vai lá encontrar um irmão, às vezes está brigado com o irmão, nunca mais falou, vai lá, vai pedir desculpa, outro pede desculpa, se abraça, e é isso que vale a pena. Ô Tomé, você tem já uma ideia de quantidade de passagens que já foram emitidas pelo Voa Brasil? Nesses primeiros dias que ele é de programa, nós já conseguimos vender cerca de 10 mil passagens, que é um número extremamente interessante, porque são 10 mil pessoas que estão voando pelo Brasil e que não voavam antes. Grande parte desse número nunca viajaram de avião na vida, então é a primeira vez que está entrando na aeronave, é a primeira vez que está vendo o seu país, sua cidade de cima, é tão prazeroso estar naquela janelinha do avião ali, olhando a cidade, né? A briga vai ser para quem senta na janela, né? Quem senta na janela, né? Para poder olhar a cidade de cima, ver a beleza do seu país, ver a dimensão que é o nosso país, então são experiências que quem faz, né? Gosta muito e volta a fazer, então a preocupação nossa do governo federal é isso, é poder fazer com que tantas alienas, né? Que tem nesse país, que já contribuíram tanto para o crescimento desse país, que ralaram, que trabalharam, que deram a sua força de trabalho, agora no momento em que precisam viver com maior tranquilidade e com maior conforto, possam fazer a experiência de viajar de avião. Quais são os destinos mais procurados? Para onde o pessoal está querendo ir mais? Os principais destinos são destinos do Nordeste, o pessoal gosta muito do Fortaleza, do Recife, Salvador, tem muita coisa bonita no nosso país, o norte, né? Da nossa Amazônia, quanta coisa bacana para a gente conhecer no país e os idosos que já contribuíram tanto para a construção e o fortalecimento do Brasil tem que ter essa oportunidade. Perfeito. A gente vai agora fazer um jogo rápido para responder as perguntas das pessoas sobre o Voa Brasil. Nós fomos a um posto do INSS aqui em Brasília para saber se os aposentados conhecem o programa, o que eles acham da iniciativa e se tinham também dúvidas. Me conta, Brasil, o que você quer saber? Eu acho maravilhoso porque é uma oportunidade, né? Para nós, idosos, tem tantos lugares que a gente gostaria de ir, mas não tem oportunidade, né? E que eu acredito que vale a pena pelo valor, né? E para as pessoas é acreditar mais nas coisas que o governo faz. Se tem dúvida, vai atrás, né? Porque diz, quem não pergunta não sabe. Eu gostaria de saber, por exemplo, eu comprei a passagem para dia 12 de junho. Aí teve um problema e eu não posso viajar naquele dia. Aí eu vou lá no lugar da passagem, quero perguntar, posso trocar para outro dia, por exemplo, para março, porque eu não posso viajar agora? E se essa pergunta vai ser beneficiada para mim? Olha aí, a dona Irací já toda não tem nada, já querendo viajar para todo lugar. A dona Irací já está pensando em marcar e desmarcar. Os problemas já estão pensando lá na frente. É, não, surgiu outro destino, né? Meu neto vai me levar para outro lugar. O Tomé responde já aí para a dona Irací. Então, toda a parte comercial ela está de acordo com o regulamento comercial de cada empresa. Então, é importante que a gente faça um planejamento bacana para que a gente possa marcar e ir, porque a gente vai naturalmente ter que contar com a disponibilidade de assentos nessa outra aeronave em uma segunda data. Assim como qualquer pessoa que compra uma passagem em uma data e precisa remarcar, precisa contar também com essa disponibilidade e às vezes tem uma diferença de custo. Tem regras das empresas de taxas, Então, é muito importante que a gente possa planejar bem a passagem para poder a gente evitar esse tipo de situação. Acontecendo, entrar em contato com a companhia aérea e ver quais são as condições comerciais disponíveis. Ô, dona Irací, cuidado, hein? Marca certíssima passagem aí. É isso. A gente vai esclarecer a dúvida agora da Maria Aparecida. Vamos lá. Vamos lá. O aposentado pode comprar passagem para um acompanhante ou só para ele? Exato. Só quem tem acesso ao benefício é o aposentado INSS que não viajou nos últimos 12 meses. Então, ele pode ter acesso ao benefício. Quem for acompanhando precisa comprar a passagem dentro dos preços que estão comercializados. Se é um casal de aposentados, os dois viajam juntos através do benefício do Voa Brasil. Alessandro, essa daqui é para você. Mandou por escrito aqui a pergunta. O aposentado, ele já viajou de avião há menos de um ano. Quando é que ele vai poder participar do Voa Brasil? Ele não estava no programa, tirou a passagem normal, tem menos de um ano que ele viajou com parente, alguma coisa. Quando que ele pode tirar essa passagem pelo Voa Brasil? Ele vai, a partir da data que ele viajou, contado 12 meses. Então, ele viajou no dia 12 de agosto. Não é à toa que eu estou dando essa data, que é meu aniversário, é o único dia que eu ia lembrar. Viajou no dia 12 de agosto. Passado um ano, no outro dia 12 de agosto do ano seguinte, você já pode usufruir. E vou aproveitar aqui, vou provocar o Tomé, porque o Tomé falou de um casal de aposentados que podem viajar, mas também você que está sozinho e às vezes está ali, vai arrumar um namorado que é aposentado. Olha só! É a oportunidade de ir. Arruma um namorado em outra cidade. Exato. Arruma viajando. E tem duas chances, né? Tem duas chances. Uma brincadeira à parte com o nosso público, isso aí muda as relações das pessoas. Mas são 12 meses, como o secretário falou, e aproveitem isso, aproveitem essa disponibilidade. que quer todo mundo namorando, gente. Olha só. Eu quero, eu quero. Namorar é bom, né, Alessandro? Namorar é bom demais, viver e ser feliz é muito bom, e o Estado tem que facilitar isso, de levar isso às pessoas que não imaginaram. Cabe ao INSS, aí eu estou aqui fazendo uma lição de casa, uma promessa a quem está assistindo a gente, divulgar mais. Isso. Eu acho que 10 mil é um número excelente, mas nós temos que gastar todas as passagens. Então, aqui eu estou aqui, estou já vendo qual é a minha lição de casa, de pôr isso nas agências, de pôr no aplicativo, de pôr no push, nós vamos estimular mais ainda nas agências, eu quero voltar algum dia aqui com o Tomé para comemorar milhões de passagens emitidas. Ô Alessandro, mais uma dúvida aqui, é que se a pessoa não comprou no ano, ela já está, já podendo entrar, entrou lá na plataforma, eu não comprei esse ano, não deu certo para gravar, para o próximo ano, acumula, ela pode comprar mais de uma passagem? Não. Os trechos são por ano, ou seja, são até dois trechos. Se ela não, é aí que eu vou estimular, queima, usa logo os dois trechos, porque daí no outro ano você já está com dois trechos garantidos. Eu tenho uma dúvida, posso perguntar para você? Pode. É, a dúvida aqui minha, do presidente da INSS, até para poder replicar lá. Vamos lá, Alessandro. Pessoa viajou em outubro, e aí viajou, foi ótimo tal, nós estamos agora em setembro, falta ainda um mês. Ela já poderia entrar na plataforma e comprar passagem para depois de outubro, ou ela tem que esperar chegar em outubro? Ela precisa esperar chegar em outubro. Ele só vai ter acesso à plataforma do Voa Brasil se ele cumprir os 12 meses. Ele precisa ser aposentado pelo INSS, ele precisa não ter viajado nos últimos 12 meses. Se há a companhia aérea que cancela o voo, a companhia teve algum problema, você já escolheu o seu voo, está com data marcada, a companhia te manda um aviso de que, ó, esse voo foi cancelado, foi remarcado, o que a pessoa faz? Olha, se você perdeu o voo, ou se a companhia aérea cancelou o seu voo, o beneficiário do programa Voa Brasil vai ser tratado como qualquer outro cliente da companhia aérea. Então, se a companhia aérea cancelou o voo, ela vai disponibilizar para o passageiro um outro assento dentro da disponibilidade do programa Voa Brasil. E se você perdeu o voo, se você se atrasou, se você não conseguiu chegar no horário do voo e não conseguiu embarcar, você vai também respeitar as regras da companhia aérea como qualquer outro passageiro que está voando. Não é nem melhor e nem pior. Você é um passageiro como qualquer outro. Na hora que você emite a passagem, já vem lá as regras daquela passagem, né? Horário de embarque. Normalmente, você precisa chegar um pouquinho mais cedo. O embarque começa cerca de uma hora antes do horário que o voo decola. Então, a gente tem que chegar um pouquinho mais cedo. Às vezes, o aeroporto é um pouquinho mais distante do local onde você mora. Então, é bom calcular o tempo que você vai se deslocar de carro até o aeroporto e chegar sempre uma hora antes do horário do voo para poder embarcar com tranquilidade e fazer uma boa experiência na sua viagem. Tomé, essa é a primeira fase do programa, né? A ideia é ampliar, é levar para outros públicos. Como que é? Isso, o governo federal quis privilegiar os aposentados, né? Dentro dessa identificação de que o aposentado voa pouco e pode voar mais, fazer essa experiência. E a gente já está organizando uma segunda fase do programa Voa Brasil para o primeiro semestre de 2025. A intenção do governo federal é alcançar os estudantes de escolas públicas do ProUni para poder fazer com que esse jovem também possa viajar pelo Brasil, fazer um curso fora, visitar uma faculdade que ele um dia deseja estudar, fazer uma pós-graduação e ele pode fazer um curso de extensão ou mesmo passear e conhecer o país. Olha só, o pessoal do Pé de Meio então já vai guardando dinheiro. Vamos lá, em breve a gente deve trazer aí novas informações aí para os estudantes brasileiros. É isso aí, gente. É um voo a Brasil, né? Porque a turma dos 60, dos 70, dos 80 mais está com todo incentivo para sair de casa e viajar pelo Brasil, explorar esse nosso país que é um sonho que agora pode estar bem pertinho de você. Já vou ter que encerrar esse nosso bate-papo maravilhoso aqui que eu fiquei muito empolgada, muito animada. É sempre assim, né, gente? O tempo é curto. Quero agradecer aqui a presença de vocês com todas as explicações. Tiramos muitas dúvidas aqui. Alessandro, Tomé, por favor, as considerações finais. Olha, se tiver alguma dúvida ainda, a gente pode acessar as redes sociais do INSS, as redes sociais do Ministério de Portos e Aeroportos, os próprios canais de comunicação das companhias aéreas e procurar lá um banner que fala sobre o voo Brasil que vai ter todas as informações. Foi um prazer, Keila, Alessandro, de conversar com os brasileiros, tornar mais popular as informações sobre o voo Brasil e vamos voar pelo país, vamos conhecer as belezas do nosso país. É isso, Alessandro. Obrigada. Obrigado, Keila. Obrigado, secretário Tomé. É um privilégio de estar aqui e dizer aos nossos aposentados que vamos aproveitar, vamos cuidar disso, vamos curtir, vamos ser felizes porque afinal e ao cabo é o que vale a pena na vida. Com certeza. Pronto, gente, agora que você já sabe como funciona, aproveita e já entra no site do Voo Brasil para comprar a passagem. Não tem erro, está lá na hora de fazer tudo acontecer, fazer aquela viagem com as amigas que só ficava na promessa. Faz agora já um grupo de WhatsApp, já está todo mundo fazendo grupo de WhatsApp. Então, para planejar essa viagem com essas amigas, envia um link do programa, convida o seu pai que está aposentado para voar com você pela primeira vez. Talvez ele já queira conhecer o mar. Já pensou? Não deixa para depois, a hora é agora. viagem e continue ligado aqui no Me Conta Brasil que toda quinta a gente está aqui com um episódio novo no canal da Secona no YouTube e também na TV às sete e meia da noite no canal Gov. Vou, Brasil! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Obrigado.